Todos nós sabemos que a Paz Januare é de grande importância para a nossa sociedade e que sobrevive de doações. Nesse sentido, a diretoria vem divulgando um bazar de roupas, calçados, acessórios. A Sara Viana, voluntária da entidade, é quem faz o convite. É também um trabalho para trazer a comunidade januarense para dentro da instituição. Todas as peças são doações, inclusive essa camisa que eu estou é daqui do bazar, que eu já adquiri, infelizmente não está mais disponível. E nós temos pontos de arrecadação aqui na instituição e também no Salão de Adriana, Prefeitura, Instituto Federal. E também se você não conseguir vir até aqui, pode estar ligando no número 3621 1049, que algum funcionário vai até a sua casa para poder recolher a sua doação. Olha, tem calçado, peças para todas as idades, inclusive essa peça que eu estou. Pode ser uma camiseta, uma camisa masculina e também feminina, que no meu caso eu estou usando. Vestidos, como aqui na nossa manequim. Ah, também tem produções pelos próprios usuários e alunos aqui da instituição, como panos de prato e vasos que podem ser adquiridos aqui no bazar. Compartilhe amor por meio da sua doação. Irmã Dulce, ela nos lembra que o que importa não é o que se dá, mas o amor com o que se dá. Seja o que for, às vezes você vai trocar aqui por alguns reais, porque é um valor mínimo, assim, sabe? É um valor simbólico, mas é justamente isso. O amor também é uma expressão, é um símbolo e pode ser expressado de diversas maneiras. Talvez você não vai conseguir vir aqui e comprar, mas você pode doar. Ou, às vezes, só contemplar, que também tem muito a ser contemplado aqui na nossa instituição. Faça uma visita na APAI, né? A APAI fica ali próximo ao bairro do aeroporto, nas mediações ali do estádio municipal.